Música Anselmo Silva, secretário de saúde na gestão SINHO aqui em Aratuípe, ele que participou das festividades inerentes aos 127 anos de emancipação política deste município. Anselmo, suas considerações sobre essa importante data para a história local. Boa tarde a todos, boa tarde a TV SAGE de Santo Antônio Jesus, tenho que parabenizar o excelente trabalho que essa TV vem fazendo aqui na região nossa, no Recôncavo. E dizer que hoje é um dia de alegria, um dia de festividade no município de Aratuípe. Começou desde ontem, no dia 8 de junho, com a inauguração da praça lá em Maragos de Pio, nosso distrito muito querido.